A festa é para comemorar os 345 anos de Manaus e o convite fica por conta dos mais de 40 artistas que representam o ritmo do Amazonas. A Batucada do Garantido se reuniu neste clube na zona sul da cidade para acertar detalhes. As toadas que Sebastião Júnior escolheu são conhecidas, mas para esta noite alguns arranjos foram exclusivos e precisavam ser passados para os batuqueiros. Com tudo ensaiado, resta agora chamar a galera. Na área externa da Arena da Amazônia, além de garantir o tururi, a camisa oficial da festa, o visitante ainda pode assistir aos ensaios de todos os artistas e cair na dança. Temos o privilégio de ter o Boi Manaus e o Carnavoi aqui, todo mundo ama, é muito bom curtir. Em sua 18ª edição, o Boi Manaus deste ano tem novidades. No dia 18 de outubro, a festa vai ser no Sambódromo e no dia 23, véspera do aniversário de Manaus, a gravação do DVD na Arena da Amazônia. Vai prometer muito porque lá estarão todos os artistas se confraternizando com toda a população do Amazonas, comemorando o aniversário de Manaus no nosso ritmo. Para a gente, assim, é muito bacana a gente poder também representar o nosso Boi Caprichoso, né, lá de Parintins. Tocando, encantando esse ritmo, comemorando os 345 anos da cidade de Manaus.